E a tal da massagem, devo fazer ou não? Olá, meu nome é Bruno Gadovato, sou médico urologista e hoje eu vou falar um pouco desse dilema das mães aí a respeito do fazer ou não a bendita da massagem, aquela manobra. A gente vai ver aqui no vídeo se é pra ser feita pra resolver a fimose, se ela realmente ajuda na resolução da fimose ou não, pelo contrário, ela piora. Então, pra isso, a gente vai ter que esclarecer duas situações que acontecem ali, pênis do menino, e que são situações que andam geralmente juntas. Então, vamos lá. Então, existe a fimose fisiológica, que é aquele anel de pele ali na ponta da pele do pênis, que vai impedir ao nascimento a exposição completa da cabeça do pênis. Então, esse anel de pele que dificulta essa exposição, que quando a gente puxa não permite a visualização completa da cabeça, a gente diz ser fimose. Essa é a fimose tida como fisiológica. Ela é normal ali logo ao nascimento e pode perdurar até os 2, 3 anos de idade e um pouquinho mais, um pouquinho menos. E na grande maioria dos casos, existe resolução espontânea. Então, esse anel ali, naturalmente, ele se afrouxa. E aí, muitas vezes, aqui que entra a principal confusão. Muitas vezes, quando não existe mais a fimose, o anel ali já afrouxou, as mães ou os pais puxam a pele e ainda não conseguem ver a cabeça por completo. Por quê? Porque existe um outro componente desse complexo, do complexo da fimose, dessa condição de fimose, que é o acolamento balano prepucial. Então, vamos traduzir isso em palavras mais simples. Então, existem duas condições. A fimose, que é esse anel de pele que dificulta, se você não consegue expor, você puxa, ou às vezes a fimose é um grau um pouco mais leve, você até consegue puxar, você expõe a cabeça, mas forma como se fosse uma ampulheta. Fica alguma coisa ali garroteando a parte ali final do pênis, que é exatamente esse anel, que geralmente é um anel de pele um pouco mais esbranquiçado. E muitas vezes, quando ou não há fimose mais ali no menino, ou ela se resolveu espontaneamente, ou ele tem uma fimose de grau leve em que se consegue puxar a pele por completo, existe essa outra condição que eu falei, em que a pele ainda está colada na cabeça. Então, isso já não é fimose, isso é o acolamento balano prepucial. E que nessa condição, muitas vezes, naturalmente, ela vai descolando. O menino tem ereções, e é por conta desse acolamento que muitas vezes a gente tem aqueles cistos de esmegma, aquela, por transparência, a gente vê uma bolinha, uma bola branca ali, parece um cisto mesmo. Por transparência, a gente consegue ver. E é exatamente esse acúmulo dessa secreção, que é produzida ali na região da cabeça do pênis, ao redor da cabeça do pênis, por glândulas existentes ali, isso vai ajudando esse processo de descolamento, balano prepucial da pele, com a cabeça do pênis, balano se refere à cabeça do pênis. Então, existe, vai havendo naturalmente esse descolamento. Então, voltando à pergunta, a questão principal aqui do vídeo. E a massagem, doutor? Devo fazer ou não? Então, a princípio, não. Por quê? Se você ainda não passou por algum pediatra ou urologista, e o seu filho tem fimose, se você ficar fazendo essa massagem, ficar forçando demais, você pode esticar demais esse anel de pele, que é inelástico, que ainda não tem maturidade, não está frouxo o suficiente para expor a cabeça, e gerar fissuras nessa pele. E aí, induzir uma fimose, que podia até, ao longo do tempo, se resolver espontaneamente, mas acabou não se resolvendo, porque você criou fissuras, isso gera um processo cicatricial, que aí reforça aquele anel estreito. Então, para a fimose, não se indica ficar fazendo massagem. Agora, na situação do acolamento balanopropulcial, que quando a criança, o menino vem aqui, a gente vê que ele não tem fimose, o anel ele se achafrouxou, e existe até pontos em que a pele já está se descolando da glândia, a gente até vê ali a pele se separando da glândia, até a gente ver, às vezes, um pouco de esmégma embaixo. Nessa situação, sim, muitas vezes, eu oriento a mãe para, às vezes, no banho, dia após dia, as trocas de fralda, essa traçãozinha leve da pele do pênis pode colaborar para a resolução completa desse acolamento. Inclusive, às vezes, a própria consulta, quando a gente vê que o acolamento já está mais frouxo, ele está pequeno, a extensão dele é pequena, às vezes, até na própria consulta, a gente já consegue resolver. Entrando a mãe e tudo, perguntando, explicando para ela a diferença entre uma coisa e outra. Então, por isso que, na minha prática, eu não aconselho, aqui principalmente no canal ou até lá no meu Instagram, de, sem uma avaliação prévia, fazer a massagem, porque isso pode induzir uma fimose que pode, muito provavelmente, se resolveria espontaneamente. Então, a massagem, ela pode criar ou dificultar que uma fimose se resolva. Agora, se você já passou no lorologista, já esclareceu, entendeu a diferença entre fimose e acolamento, e existe apenas o acolamento, o acolamento leve, às vezes, de uma das bordas, aí, sim, a massagem, ela pode colaborar para a resolução espontânea e a exposição completa por ajudar nesse descolamento da pele, do prepúrcio, a glande. Estou na dúvida, devo fazer ou não? Procure um urologista. Muitas vezes, a gente inicia com um tratamento com pomada para ajudar na fimose, e, uma vez, a pomada tendo o seu efeito, ela afrouxando aquela pele. Muitas vezes, a gente ainda tem um acolamento balanopropucial. Agora, a gente consegue puxar a pele, ela transita facilmente, mas ela ainda está colada na cabeça. E aí, é nesse momento que a gente pode tentar, por algum tempo, essa massagem, essa traçãozinha leve. O que é a massagem? É você tracionar a pele para trás, para tentar forçosamente expor a cabeça. Mas, como falei, volto a repetir, a gente evita de orientar a fazer isso, eu falo para as massagens não fazerem isso quando existe a fimose. Porque, senão, vai lesar aquela pele que está estreita, aquele anel de pele estreito, e vai, sim, induzir a fimose. Tá bom? Então, espero que tenha ficado claro. E, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.